Seja sócio do Fortaleza por apenas R$19,90. Faça um leão ainda mais forte. Olá, tudo bem? Sou Felipe Alves e estou aqui para servir vocês. Aí sim, viu? Agora eu vou criar um autógrafo. Pode arranjar a caneta. Para a gente é muito gratificante saber que de fato não é só um nome na carteirinha que vocês carregam. É por isso que a nossa entrega a cada dia, a cada campeonato, a cada competição, ela é sempre a maior possível dentro da nossa humildade e de tudo aquilo que a gente pode retribuir a vocês. Até porque é a maneira que a gente tem de representar vocês, assim como vocês nos representam onde quer que vocês estejam fazendo parte desse sócio plano do clube. E aí E aí E aí